Oi lindezas, eu sou Thalita Reis e estamos aqui com mais um Limites, o programa que mostra pra você que quem tem limite é município, porque aqui não meu amor, aqui a gente promove grandes encontros, conta muita história boa e ri bastante. Eu quero começar agradecendo aos patrocinadores oficiais que fazem esse programa acontecer de forma maravilhosa e excelente, que é a Faculdade Una de Sete Lagos e a Alfa Produções, e também não posso deixar de agradecer quem garante o look da gata aqui, né, a cada programa, que é a Divino Closet. E hoje eu estou toda trabalhada no verde limão, acessórios também é deles, tá gente? Tudo de lá, toda linda. Obrigada Divino Closet por esse look babado que vocês mandaram pra mim. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui pra mais um programa que começa agora. Obrigada, gente. E você que quer ser um patrocinador do programa Limites, entre em contato com o Instagram da Alfa Produções, porque eles vão passar pra vocês todos os detalhes de como funciona pra patrocinar e participar do nosso programa. Aproveita pra se inscrever no canal, deixa muito like, comenta, compartilha com os amigos e com os inimigos e assine o sininho de notificações pra não perder os próximos programas. Agora, chega de palestra. Ô Thalita, eu gosto de cortar antes de vocês. Gente, o diretor adora fazer isso, né? Você tá bem? Eu? Porque eu tô desavada? Não, mas eu não quero saber se você tá bem mesmo. Eu estou ótima, diretor. Ah, que bom. Tá muito linda hoje nesse programa. Obrigada. Só te fazendo uma correção, não tem como assinar o sininho não, mas se você quiser ativar o sininho, pode ficar à vontade. Eu falei assinar? Então vocês não assinam não, vocês ativem o sininho, por favor. Mas se quiser assinar o canal também, vocês avisam pra gente que por enquanto não tá ativado, mas vocês já podem depositar direto na conta. Isso, gente. Aí, que maravilha. Pronto, perfeito. Isso aí o diretor me corrigindo. Adorei. Gente, então chega de palestra que eu vou chamar... Ai, meu Deus. O convidado já tá até falando no fundo aqui. Nada mais, nada menos que ele, que é graduado em Educação Física. Ele é dançarino, ator, tiktoker, youtuber, influencer. Ele viralizou com os vídeos do projeto dele, Humor em Um Minuto. São os vídeos mais legais que eu já vi até hoje. E também segue viralizando com o Barangagens Check. Ele, dono da risada mais gostosa, que conquistou milhões de pessoas. Roda pra cá, Júlio Gomes. Adorei rodar pra cá. Seja bem-vindo. Obrigada, viu, por ter aceito o convite de estar aqui hoje no nosso programa. Prazer é todo meu. Eu tô nervosa de estar te entrevistando. Pra quê, menina? Ficar nervosa? Tá tão lindo o abacaxi e o limão. Maravilhoso. Diretor. 50 tons de verde. Amei, 50 tons de verde. Gente, e nem foi combinado, viu? Não. Tudo aqui é natural. Amei. Júlio, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Eu te acompanho, né? Eu sei de todos os vídeos que você fazia antes do Humor em Um Minuto. E agora com o Barangagens Check, sei que você é ator. E você viralizou muito com esses vídeos. E segue viralizando, fazendo um trabalho muito bacana. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de quem é o Júlio. Como que isso tudo surgiu. Como que foi essa mudança radical aí na sua vida. E como que segue os seus projetos. Primeiramente, é um prazer estar aqui. É um prazer estar na sua companhia. Adorei o convite. Muito obrigado. Na verdade, eu sempre fiz teatro. Desde sempre, né? Desde os 15 anos de idade. Então, eu sempre quis ser artista. Sempre na minha cabeça quis ser artista. E as coisas foram acontecendo. Fiz teatro. Aí veio a pandemia. A pandemia que foi essa grande virada. Eu acho que não só minha, como de muitas pessoas. Que as pessoas tiveram que se reinventar. Tiveram que se redescobrir. Enfim. E todos esses pontos. Aí eu estava lá de boa. O TikTok estava começando ainda. Essas questões. Tinha ainda até preconceito. Eu também era uma pessoa que tinha preconceito com o TikTok. Eu pensei, vou gravar aqui à toa. Gravei. É aquela coisa, né? O flop geral. Porque nada aconteceu. Aí veio esses vídeos da internet. Que era para reagir. Falei assim, ah, por que não, né? Não tenho nada a perder. E fiz. Só que antes da Barangá já tinha vindo também. Que era o de Sete Lagoas, né? Que é o que realmente a cidade em si me conheceu através desse vídeo. E depois eu fiz um outro da entrada da cidade. Que também viralizou. Então, teve esses dois vídeos. Que me deu esse reconhecimento municipal. É o nosso tour virtual para o Sete Lagoas. Você deve se perguntar se aqui tem Sete Lagoas mesmo. Sim, mas quando chove vira tudo uma lagoa só. Os carros viram lanchas. As motos viram jet skis. E os pedestres obrigatoriamente viram banhistas. Bem-vindos a Sete Lagoas. Você veio de busão? Então você parou na nossa rodoviária. Aqui tudo é antigo para você sentir que parou no tempo. Mas o que parou no tempo foi a reforma desse lugar. E você vai andar de lotação? Esse aqui é o nosso terminal urbano. Ah, já vi. Os nossos motoristas estão sempre com pressa, tá? Uma mão é no banco e a outra é em Deus. Esse aqui é o nosso lindo casarão. Rola vários eventos culturais aqui. Mas se chover, acabou a festa. Esse aqui é o belíssimo Campo do Democrata. A última vez que teve um jogo legal aqui. A Rainha Elizabeth andava de pedalinho na Lagoa Paulina. Mas é o que existe aí. Essa é a linda Lagoa Paulina. Tá? E aqui tem um diferencial. A nossa lagoa nunca é azul. Ela é verde, ela é marrom. A cor que você quiser, de menos azul. Esse é o Mangabeiro, o bairro dos Rícolas. Não é pra nós, então vamos pro próximo. Tutorial do que você pode fazer na obra de entrada de Sete Lagoas. Check! E o rato! Olha pra gole! Quem entra na cidade? Se emociona com essa linda paisagem. Olha só, essa ficha, essa ficha. Horta comunitária pra dar vida pra esse negócio que tá morto. Nossa, eu acho que essa aqui dá pra morrer. Tá demais! Olha que bonitinha, gente! Gracinha de alface! Ô, mulher! Parabéns pra essa obra! Olha que coisa charmosa! Com quem será que essa obra vai acabar? Aí eu fiz a barangagem, acabou dando muito certo de uma forma que nem eu esperava que ia dar certo. Aí a gente foi ganhando muitos... Aí chegamos a nove milhões de visualizações. Olha isso, gente! Quem são essas pessoas aqui? E por que elas estão aqui? E aí a gente foi crescendo. Mas tudo foi muito natural. Não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa assim... Aí eu quero realmente fazer isso. Não. Aí a vida falou assim, não, você vai fazer isso porque agora é o novo caminho que eu tô te dando. Mas não é algo que eu realmente escolhi necessariamente. A vida aqui falou, agora vai fazer. E deu super certo, né? E essa risada? A Danda ainda bem, obrigado. Essa risada, gente, pelo amor de Deus, eu gosto demais. Essa risada é uma relação de amor e ódio, tá? Porque muitas pessoas adoram e muitas pessoas acham que ela é falsa. Eu sou assim, gente. Eu sou assim. Dessa jeito eu sou até pior. Gente, cada risada dele eu não vou dar conta de segurar. É muito natural, viu? Mas é que é bom, você sabe, que são os haters, né? Eu adoro hater, tá? Oi, hater, tudo bom que você tá assistindo? Comenta aqui embaixo que a gente adora você. Você dá um engajamento que você não tem noção. Pois é. Eles falam que, igual eles falam que a sua risada é falsa, isso aí tá te engajando demais. Porque aí vai todo mundo querer te assistir pra saber se ela é falsa mesmo. Vai começar a te analisar e falar, não, não é, não é, não é. Não, mas o que fez sucesso foi exatamente, eu acho, nem é os fãs. Você começa o sucesso é só com os haters, que começam a te atacar Aí as pessoas pensam, por que tá atacando? Então deixa eu defender. Aí começa a defesa, o ataque, aí esses dois juntos gera fama. Que a gente tá chegando lá ainda, né? Já tá lá, gente. Ele é tão modesto, meu Deus do céu. E eu nervosíssima, né, entrevistando ele aqui. Porque eu sigo, acompanho tudo que ele posta, os stories dele. Eu sei tudo que ele faz na vida dele, que ele posta, né? Deve me preocupar? Não. Não, não, a gente gosta. Quando você estava no banho, ela estava lá. Quando você estava na cama, ela estava lá. Senhor, com a cruz. Estou em todos os lugares. Ai, seja bem-vinda, querida. Ai, meu Deus. Pode estar onde quiser. Ai, eu não dou conta dele, meu Deus do céu. Obrigada, senhor, obrigada. Gente, ó, nós vamos começar. Você vai me cortar, diretor? Não, pode ir, que hoje a Tramontina está meio cega. Ah, tudo bem. Nós vamos começar com o primeiro quadro. Ele se chama É Muita Vergonha. Você vai contar pra gente uma história sua de vergonha que você já passou. Ou aquelas que dá vontade de usar um pano de prato como lenço, sabe? Sim. Aquela que você vai soltar essa risada que só você sabe fazer e que não é falsa. Obrigado. Pra subir a audiência, por favor. Então, conta pra gente uma história de vergonha que você já passou. Uma não, pode contar várias. Mas antes... Ai, meu Deus. Diga, diretor. Deixa eu chamar a nossa produção. Tem que ir lá fazer o toque? Tem. Ah, tem item, produção. Nós vamos usar nosso painel interativo. Ah, vai ter item diferente hoje. É, exatamente. Ah, adorei a figura do seu Zé aqui. Nós vamos usar... Pode clicar na tela. Tá travando. Eita. Então, me conta o que a bandeira do Brasil tem a ver com a história de hoje. Você foi pro Catar na Copa do Mundo, Júlio? Quem der. Eu não tenho know-how pra isso. Na verdade, eu tenho muitas histórias. Eu sou uma pessoa que paga o mico o tempo todo. Mas eu acho que a minha vida já é assim. Eu já aceitei. As coisas quebram perto de mim. As coisas, quando eu entro nos lugares, acabam. Já entrei num curso que acabou. Acontece. Mas é porque a bandeira foi... Eu acho que é uma das mais marcantes. Porque quando eu era criança, né? Eu sempre fui artista, como eu falei. Sempre gostei de participar de teatro e tudo. E teve aquele desfile, Descobrimento do Brasil, né? Quer que dizer mesmo? 22 de abril, né? 27 de setembro. Não, Descobrimento do Brasil é dia 22 de abril. Exatamente. O dia 22 de abril é conhecido como o dia do descobrimento do Brasil. 22 de abril. Gente, é 7 de setembro, não? Descobrimento, gente. 7 de setembro é a proclamação da república. Não, sim. Não. Dia 7 de setembro não é a proclamação da república. A proclamação da república é no dia 15 de novembro. Dia 7 de setembro se comemora a independência do Brasil. Mas o desfile acontecia dia 7 de setembro. Não, mas tem... Acontecia na minha escola o Descobrimento do Brasil. Ah, tá. Que era dia 22 de abril, que era do índio, enfim. Todas essas coisas que tinham. Não, gente. O dia do índio é dia 19 de abril. Aliás, nem é dia do índio. É dia dos povos indígenas. Porque dia do índio é meio preconceituoso. Se você fala que era do índio, eu ia saber falar o dia. Mas se você tiver Descobrimento do Brasil, eu fudei com a minha memória. Como é que você sabia? Você não quer o dia errado. Aí, enfim, como eu sempre fui muito aparecido, porque eu sempre fui aparecido, aí me chamaram pra participar do desfile e ser índio. Só que naquela... A roupa do índio mesmo, né? Do índio mesmo, né? A escola achava que era do índio. Mas era tipo uma tanga, né? Uma tanga e, enfim, a barriga de fora. Naquela época a barriga era zerada, então tudo bem. Aí, só que tinha uma questão, né? A tanga era pequenininha e tinha que estar de cueca. E eu criança não usava cueca. Ai, meu Deus! Aí, assim, foi uma situação um pouco constrangedora, porque a escola inteira parou. Um pouco? É, só um pouco. Um pouco constrangedora, porque a escola parou e eu não pude ser índio. Então, vendo eu ir lá na frente, eu fui lá no fundo com o uniforme da escola. Oh, meu Deus! Gente, mas ele entrou no personagem. Eu fiquei depressivo, assim. Totalmente índio mesmo. Você tinha quantos anos, gente? É, na verdade, eu tava certa. Você tava certa. Quem não usa cueca por barra? Pois é. Você tinha quantos anos? Seis anos, gente. O que é um menino de seis anos, gente? Peladinho? É, com as coisas correndo, livre. Nem dá nada. Nem tinha o que correr, eu acho. Gente, ele entrou no personagem, as pessoas que não te entenderam. É, ia bater uma ventania tão gostosa. Meu Deus, que vergonha. Mas já paguei outros micos também, já. Ah, lembrei desse. Só que esse foi constrangedor de forma de vergonha. Fiquei bastante vergonhada. Na escola, antigamente, agora a gente não tem mais isso. Mas pelo menos, não sei se você também tinha. Na sexta-feira, tinha um momento de cantar o hino nacional. Juntava toda a escola e cantar o hino. Só que nesse dia, a minha mãe tinha feito um arroz, feijão e uma carne moída. E eu comi muito, porque eu gosto. Aí começou o hino nacional, eu vomitei no meio do hino nacional. Pra escola inteira assistir. Aquela coisa bem filme mesmo. Ouviram do Ipiranga com arroz, feijão e carne moída. Só que assim, por sorte, como tava todo mundo velho pra frente, viu poucas pessoas. Aí a professora me pegou e me levou. Mas eu sim, eu sempre fui uma pessoa que paguei muito mico, assim. Pobre, né? Tadinho, feio, acabado. Nasci pra pagar mico, gente. Ai, conta mais. Eu sei que tem mais. A produção já me falou que tem muita história. Não, tem... Assim, gente, é sacanagem. Estão me expondo que eu sou uma pessoa que só paga o mico. Mas eu só pago o mico. Já peguei metrô. Primeira vez que eu fui em Belo Horizonte pegar metrô. Eu achava que metrô era igual ônibus. Que dava a volta, circulava. Peguei e fui direto. Cheguei lá no final. No ponto final. Depois tive que entender que tinha que pegar um outro pra voltar. Gente, eu não sou uma pessoa muito soltuda. Ô, Júlio. Ô, meu Deus. Nós estamos fazendo a campanha pedindo pra todo mundo ir no Instagram da Thalita e falar Thalita de metrô. Porque nós vamos levar ela pra andar de metrô lá em Belo Horizonte e gravar um vlog disso. Ainda não andou de metrô? Voltou com esse papo ruim, né, diretor? Mas por que essa história é essa agora? Eu não quero andar mais de metrô. Porque no programa com a Paula, ela me contou algumas coisas que ela passou de constrangimento. E aí ela falou que pra sair do metrô tem que ser muito rápido porque a porta abre e fecha rapidão. Como que eu vou sair rápido de um metrô? É, tá com medo de não conseguir sair correndo. Mas em Belo Horizonte é tranquilinho, gente. De São Paulo ela é esmagada. Porque de São Paulo é esmagada, não. O de São Paulo é meio perigoso. O de São Paulo é que é São Paulo. É tipo assim, The Walking Dead, sabe? É um pessoal louco pra entrar. E eles entram assim, eles ficam igual aquele sardinha fechada na lata assim, ó. Pressionado, entendeu? Aí você lá, talvez, espero que a população te respeite, talvez deixe passar. Mas é o Brasil. É o Brasil. Não vão deixar, não. Não vão, não. Vão te empurrar. Vão te jogar no chão. Desculpa falar, mas você vai se enfiar dentro da sua cadeira, virar quase um transforme, porque é o que vai acontecer. Eu queria te informar. Mas não podemos falar isso. O Brasil vai respeitar, será lindo. Pois é. Só que não. E aí eles estão com essa tag aí, levantando aí pra eu poder andar de metrô. Mas eu tô com medo agora. E agora mais ainda, obrigada. Ah, tô com segurança, tá de lateral. Vai empurrando a galera assim, aí. Que segurança. Nossa, gente, eu vou com você. Oi, gente. Eu dou um grito lá que sai todo mundo da frente. Então a gente apanha. Qualquer forma, a gente tá no lucro. Dá entretenimento. Ai, diretor. Então agora você vai ter que ir mesmo. Só você vai fazer isso. Com o Julio e tudo. Com o Julio eu vou. Talita no metrô. Ah, então vai. Ele já levantou a tag. Já, que eu sou desses. Talita no metrô, gente. Coloque hashtag Talita no metrô. É isso? Hashtag Talita no metrô. Talita no metrô. E aí eu vou chamar o intervalo ou você vai me interromper, diretor? Não, pode chamar o intervalo. Eu quero chamar o intervalo pra vocês conhecerem o vídeo institucional do nosso patrocinador oficial. Roda a produção! Eu sou Gabriel Martins. Nasci, cresci em contagem e desde criança minha grande paixão é o cinema. Quando eu cheguei na UNA, encontrei outras pessoas tão apaixonadas como eu e desse encontro nasceu Marte 1. Filme 100% nacional que foi escolhido pra representar o Brasil na disputa do Oscar 2023. A nossa história pode ser a sua história. Você, qual o seu sonho? Estamos de volta para o segundo bloco. E agora, Júlio, nós vamos para o quadro 2, que é o quadro âncora do programa. Ele chama Levanta e Anda. Não basta você achar que tem que ficar sentado sempre. Tem que sair da zona de conforto. E esse é o quadro Levanta e Anda. Você vai contar pra gente se você já passou por alguma situação de constrangimento ou preconceito relacionado à acessibilidade, inclusão, tudo dentro desse mundo de inclusão, de diversidade. Bom, eu, particularmente, não é em questão do que vocês passam, que deve ser uma situação super desagradável. Porque as pessoas devem ser extremamente desagradáveis em vários momentos. A gente tem que entender também que eu também já fui desagradável em alguns momentos por não conhecer. Por exemplo, eu já pensei em empurrar a cadeira de alguém porque eu achava que ela precisava. Então, acho que é bom a gente pontuar também essa desconstrução da gente, que é realmente importante. A gente está numa sociedade agora onde a gente tem acesso a muitas coisas na palma da mão. Não precisa necessariamente que você me explique isso. A internet está aí. Se eu der um Google lá, por exemplo, eu vou conseguir ter essas informações. Então, é importante a gente se desconstruir, aprender, reaprender coisas que a gente vem de uma sociedade preconceituosa, homofóbica, racista. Não adianta falar que não é, porque é uma grande mentira. É machista, é uma sociedade... Violenta. Violenta. Então, a gente passa por isso. Eu passei já por ser gay. Eu acho que eu passo até hoje. Pelo menos nesse sentido da questão da diversidade. Por ser gay, eu acho que eu já perdi muitas oportunidades. Ou não sou chamado para muitas coisas, por falar assim, ah, não, ele é gay visível, né? Porque tem uns gays que são mais discretos, digamos assim. Então, acho que eu já perdi. Eu nem sabia que você era, Júlio. Você não te conta? Você nem ia saber? Não é? Gente, eu ia fazer cara de espanto aqui, né? E aí, eu ia estar sendo preconceituosa. Eu falei, o quê? Você é gay? Mentira, gente. Mentira, mentira, mentira. Mas, assim... Então, por exemplo, eu já perdi uma vaga numa escola particular por ser gay. Porque eu já fiquei sabendo essa informação. Que os pais chegaram e falaram, se a gente não quer esse gay dando aula aqui. Ai, que absurdo. É, perderam, né? Porque um professor igual eu não vão ter nessa escola. E não teve até hoje. Nunca, nunca. Nunca, gente. Professor igual o Júlio, eu só ia ter ele. Perderam. Quem perdeu foi você. Foi. Então, assim... Mas eu, particularmente, já... A gente presencia muita coisa, né? Nessa questão de as pessoas com... Se eu estiver errado, por favor, me corrija, né? As pessoas com deficiência, com limitações. A gente presencia muito isso. Então, é uma sociedade muito... Eu não sei... Eu estou falando, mas me corrija. As pessoas veem as pessoas com deficiência como inválidas, né? Elas não têm força para fazer nada. Eu tenho que ajudar essas pessoas 24 horas. O que é uma grande mentira. Às vezes, são muito mais proativas do que eu. São muito mais espertas do que eu. São muito mais rápidas do que eu. E são muito mais ágeis do que eu. Então, eu acho que a gente está nessa sociedade que tem que aprender rápido. Que a gente está nisso agora. Pô, me ensina. Ai, gente. Sério. Tem que te ensinar tudo. Hoje e agora? Hoje e agora. Tenho que te explicar tudo agora de uma coisa tão simples que está na internet. Você não entender o que é o racismo. Você não entender o que é o preconceito. Ah, isso é só uma brincadeira. É só minha opinião. Se a sua opinião fere a pessoa, ela não é só uma opinião. Se ela fere alguém, se ela machuca alguém, ela não é. Uma opinião é eu não. Eu não gosto do verde. Eu não quero usar uma jaqueta verde. Não, eu não quero usar uma jaqueta amarela. Isso sim é uma opinião. A partir do momento que eu acho que você fere alguém, já não é mais uma opinião. Já é, passamos para outro ponto, né? E nem brincadeira, né? Nem brincadeira. Mas assim, aí entra um outro ponto que eu sou bem sincera. A gente faz muita brincadeira, né? A gente faz de todos. É porque o brasileiro é criado em um âmbito de tudo vira piada. Tudo vira piada. Não importa. Pode ser o assunto mais sério do mundo que o brasileiro vai lá e vai fazer um meme com aquilo. Vai se transformar em uma piada. Não interessa o que seja. O brasileiro sempre vai fazer isso. E eu acho que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo tem a hora que eu acho que é bem perigoso. Que, tipo assim, a gente começa a... Eu não sei se eu estou fugindo muito do assunto. Espero que não. Não, não está. Mas a gente começa a criar... Falando em questão do meu âmbito, que gente famosa... Porque o que eu faço é a pessoa... A gente está aqui agora. Amanhã pode fazer uma coisa e viralizar. E depois de amanhã já ser a pessoa mais famosa do Brasil. Ponto. A gente começa a dar fama para esses tipos de pessoas. A gente começa a fazer piada com certos assuntos. Vai, a pessoa matou tal pessoa e vai ter uma piada disso. A gente começa a dar fama para essas pessoas. Uma fama que ela não deveria ter. Uma fama que ela não tem direito a ter. É uma coisa que eu acho que até vou aproveitar o programa e falar que o brasileiro dá fama para muita gente errada. O brasileiro adora dar fama para quem não merece, para quem não precisa, para quem não está nem aí. Para os próprios fãs que tem e desvaloriza muito pessoas que estão aí esperando um espaço e não tem o seu espaço. Porque se estão valorizando, às vezes, só pelo corpo. Às vezes, só porque eu quero alguma coisa em troca. Enfim. Então, eu acho que isso é um grande perigo. Mas, nesse aspecto da diversidade, é um país que, infelizmente, a gente está muito longe. De aceitar pessoas com deficiências, de aceitar a pessoa negra. Porque é tão enraizado isso, que é uma coisa... Por exemplo, vou falar e acho que algumas pessoas vão falar assim, já fiz isso. Você já mudou de calçada, pode estar com a mesma roupa. Uma pessoa branca vindo andando na sua mesma calçada e uma pessoa preta. Você mudar de calçada. Por que é a pessoa preta que está vindo? Porque é tão enraizado, que, às vezes, automaticamente, você já fez assim com a bolsa. Você acha que ele vai ser assaltado. Automaticamente, você já guardou o seu lar sem ter a noção do que estava... Que é automático, né? E a gente tem tanto medo também. O Brasil é um país muito perigoso. Ainda mais para a gente, como a gente, né? Quem é branco, hétero, rico, não sabe o que é isso. Então, fica calado. Né? Dê voz para quem é a voz. Se eu nunca passei por isso, eu não posso falar que é mimimi. Eu nunca passei... Para mim é muito fácil. Por exemplo, eu nunca passei pelo que você passa. Então, eu não posso falar que o que você falar sobre a sua condição, sobre o seu estado, é um mimimi. Eu não sei como você passou, não estou na sua pele. Então, eu acho que é essa questão. Dar voz para quem é direito a essa voz. Então, por exemplo, não é meu local de fala falar sobre deficiência em si. É o meu local de falar sobre a sexualidade, que é uma coisa que eu passei. Espera, sim. Falei sério agora, né? Está vendo, gente? Mas soltou a risada. A risada é importante. Tem que falar sério também, né, gente? Isso mesmo. E aí entra nessa questão da desconstrução, que você falou. Igual eu, eu também nunca tinha passado por essa situação como pessoa com deficiência. Eu tive que me desconstruir e aprender a viver como pessoa com deficiência. Tem pouco mais de cinco anos que eu me tornei uma cadeirante. E antes disso, eu não tinha o olhar que eu tenho hoje. Então, assim, a gente querer ter o interesse de conhecer o outro, o diferente, que é normal, é que faz com que a gente consiga incluir mais e aceitar mais essa diversidade sem preconceito, sem exclusão, né? Praticando mais empatia, incluindo mais. Porque eu também aprendi depois que eu fui para a cadeira. Antes da cadeira, eu tinha conhecimento, assim, superficial. Mas hoje não. Hoje eu tenho conhecimento na prática, eu tenho poder de fala, porque eu vivo. Mas antes de viver, eu também precisei desconstruir muita coisa. É porque as pessoas acham que nunca pode acontecer com elas, né? Isso mesmo. Ah, eu vou ser cadeirante um dia? Ah, eu vou ter algum problema? Eu vou... Não, comigo nunca vai acontecer isso. Vai, quando você tá vivo, pode acontecer tudo, gente. A gente nunca imagina que o ruim vai acontecer com a gente, né? Mas eu gosto de falar que há males que vêm para o bem. Porque tem muita coisa que acontece, que faz a gente evoluir tanto. Igual ser assaltado. Eu já fui assaltada. E eu nunca achei na minha vida que eu ia ser assaltada. Sério? No Brasil? Porra, Mara. Você tá vivendo, hein? Sério, eu falava assim, gente... Teve uma febre aí, uma época que o pessoal tava no ponto de ônibus, esperando. E aí passava os carinhas e levava o celular, tudo, né? Nunca aconteceu isso comigo. Eu falava, gente, mas como é que pode, né? Que falta de sorte. Que mentira é essa, gente? Comigo eu nunca vi isso. É, nunca aconteceu. E quando colocaram o revólver na minha cabeça, eu falei, pelo amor de Deus, o negócio é feio mesmo, viu? E acontece. Ah, mas você foi assaltada com o revólver. Foi assaltada com o dedo e eu achei que era revólver. Gente! Mas eu dei um celular muito velho. O bando já tá com raiva até hoje. Aí, mais um é muita vergonha entrando no quadro de levanta e anda. Amei! Gostou, diretor? Eu gostei. Em falar nisso, ô Thalita, você falou de termos de desconstruir. Você andava desconstruindo bastante, muitos paradigmas a respeito de um cadeirante no seu perfil no Instagram. Eu tô até com seu Instagram aberto aqui. E eu vi um aqui que eu gostaria que você comentasse um pouco. O Cadeira Sutra. O que que é isso? Gente! Achei interessante, gente. Diretor. As crianças podem estar assistindo essa parte? Porque eu já gostei. Gente, é porque... Mas nós estamos perto do carnaval, gente. Eu achei bonitinho, Júlio. Estamos perto do carnaval, gente. Então o carnaval tá chegando e vai ser o quê? É entretenimento que vocês querem. Ela não fez um news, ela não quis fazer um vídeo. Ela fez aquele postzinho, sabe? Quando você se esconde bem, entra. Agora nós vamos ter a oportunidade dela falando pra gente sobre o Cadeira Sutra. Achei interessante. Então... Eu tô ligada pelo convite. Eu criei esse projetinho no Instagram pra poder falar dessas diferenças, né? Que muita gente fala, ah, você transa? Você faz sexo? É umas perguntas que você fica assim, gente... Ah, o que que é isso? Você pergunta besta. E muito, não é pouco não, viu, gente? E aí eu fui e criei lá um... Tem o Kama Sutra, né? Que é pra pessoas normais. E aí eu fui e coloquei lá o Cadeira Sutra, que são as posições que a pessoa com deficiência fazem, que são praticamente as mesmas posições que uma pessoa sem deficiência faz. E aí muita gente ficou assim, sério que você dá conta de fazer isso? Falei, doido, doido. Me respeita, querida. Você tá doido? O que é isso, gente? E aí tem isso lá que o diretor foi achar no meu Instagram, mas tem o Cadeira Sutra. E muitas pessoas com deficiência já me surpreenderam. Me surpreenderam falando que fazem coisas que eu não dou conta de fazer. Eu fico assim... Mas isso é divulgado pra todo mundo, essa Cadeira Sutra? Veja, tá lá no meu Insta, todas as posições que eu fiz não, né? Dá meu telefone aí pro outro salto. É que eu fiz não, todas as posições possíveis, né? Inclusive depois desse post... Assim, depois do post da Cadeira Sutra... Aquele tempo você fica assim, minha filha nunca fez isso. Minha mãe tá assistindo, gente. Minha mãe tá assistindo. Mas depois desse post do Cadeira Sutra... Não, mas com todo respeito da sua mãe, você foi feita como? É, não foi nas coxas, né? Ai, mãe, te amo. Mas aí depois desse post do Cadeira Sutra... Muitas posições foram inovadas, porque nem eu conhecia. E foi legal, foi legal. Experiência boa. Então vamos fazer um só pra maiores, né? Maiores de 18. Que a gente pode falar abertamente, né? Porque a gente tem que ficar falando em códigos. Sim. Mas tem várias posições bem legais que dá pra fazer. Isso é ótimo. Inclusive a Thalita nesse momento tá da corda patrocinadora, né? Que é a Una. É claro, produção. Olha o que vocês estão fazendo comigo. Eu sou uma pessoa tímida, de família, de mãe, de casa. É, isso é ótimo, né? Porque as pessoas têm essa maneira de achar que as pessoas com deficiência... As pessoas não fazem sexo. E por que não? E fazem, viu, gente? É que a pessoa só tem uma forma de sexo na cabeça, né? É, provavelmente. Vamos evoluir, Pia. Vamos evoluir, viu? Vamos evoluir. Produção, diretor, você vai me cortar? De modo nenhum. Inclusive, no próximo bloco, como nós estamos falando de relacionamento amoroso, o Júlio ficou bem interessado, nós vamos trazer o Cadeira Sutra no telão pra gente comentar um pouco sobre as posições informadas lá. Vim no melhor dia do programa. Meu Deus do céu. Gente, o que eu faço comigo e com essa produção? Porque antes, o meu bordão era o que eu faço comigo. Agora, o que eu faço comigo e com essa produção? Porque eu não sei se eles vão me deslanchar ou se vão me afundar. Mas estamos aí, seguimos. Então, eu vou chamar o intervalo. Roda aí pra vocês conhecerem a produção mais linda e maravilhosa. Roda. Ai, que delícia só. Roda. Roda aí pra vocês. Roda. Roda aí pra vocês. Roda aí pra vocês. Roda aí pra vocês. Se inscreva no canal. 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 Eita, nós. Você pode olhar para os outros aqui, como a nossa sala é bem interativa. Ah, aquele editor é mais nítido. Meia tesoura. Gente, eu vou ter que falar de descrição? Quebra o ovo que eu choquei agora. Eu leio a descrição para ficar mais fácil. Achei muito interessante esse programa. Gente, é... Eu leio a descrição? Pode ler, por favor. A princesa fica deitada e o boy posiciona a perna dela dobrando com cuidado e controlando o encaixe. Pode ser com a perna esticada, com cuidado, no ombro do boy também. Uma dica master é colocar um travesseiro embaixo do quadril dela para aumentar o conforto e melhorar o encaixe. arroba talitadez.ofc Então... É uma delícia. Muito legal esse programa. Estou curtindo bastante, viu? Muito obrigada por esse momento. Eu acho que eu fiquei vermelha. Então, você tem alguma coisa a dizer sobre essa posição, Júlio? Prefiro não comentar. Meia tesoura em alta, viu? O próximo. Essa posição requer muita cautela. Que é o quero colo. Mas não significa que não possa fazer. Vai depender da força que a princesa tem nos braços e caso não tenha, avise para o boy. Uma dica é pedir para te encostar na parede, para equilibrar o peso e não correr o risco de você perder o controle do tronco e cair para trás. O restante, o boy que lute. O boy que lute para o quero colo. Gente, o Júlio está chorando. Ele não está conseguindo nem falar. Aí aqui está passando uma coisa na minha cabeça. Será que... O que mais será que está passando na cabeça da Thalita nessa hora? Não, gente, para. Para, gente. Meus meninos estão assistindo. Já olhou para alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? Não, eu estou aqui pensando. Será que ele está rindo porque ele já vivenciou? Lembrou de alguma coisa? Porque ele está chorando aqui, gente. Vocês não estão entendendo. É uma mistura de coisas. Está vendo? Vai sair rolando. É como imagina se... É. Se cai, é. O que eu estou achando melhor é as pessoas passando no corredor e olhando aqui para dentro e pensando, o que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Diretor, passa, 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 que de colo a gente já... Braço gostoso com duas opções. O boy senta e posiciona a princesa nas pernas dele. Como ele estará com as mãos livres, pode ajudar com os movimentos de vai e vem, enquanto a princesa o acaricia. Aqui ainda, o boy pode inclinar o corpo da princesa para a frente e fazerem a posição amazona. O que é a posição amazona? Gente, vocês não sabem o que é a posição amazona? Eu sou gay. Amazona não é a mulher que monta em cavalo? A cara do Júlio. Entendeu? Que delícia. Porque aí ele vai inverter, né? Ele vai puxar ela e acontece. De forma sintonizada. Eu gosto disso. É muito adulto. Vamos para a próxima. Meu Deus do céu. Abraço com as pernas. Aqui, o boy vai abraçar o quadril dele com as pernas da princesa. E ela ajuda a segurá-las com as mãos. Sempre com cuidado. Nessa posição, parecida com papai e mamãe, o casal pode controlar a intensidade dos movimentos sendo mais leves ou mais fortes. E aí? Na vida, você curte o mais leve ou mais forte? Ah, na vida? Ah, eu curto o mais leve porque a minha vida já me fode e volta. Bom. Sou a pessoa mais soft. Depende do meu dia. Se eu estiver estressado e a gente for, aí modifica. Deixa o resto com a vida, né? É, deixa o momento. A coisa do momento. Tem que deixar rolar. Essa coisa de ficar planejando muito o que vai ser na hora geral. Não funciona. É. Não funciona. Ó, uma dica aí para os gays aí. Fica falando que faz isso e aquilo. Não fala, não. Porque a gente cria uma expectativa. Chega lá, você não vai fazer nada. Deixa surpresa. Deixa rolar. E é ruim demais, né? Essa expectativa criada, né? É, você chega lá achando que você vai virar o quê? É uma frustração. É um avesso. De cima para baixo. Vão te jogar na parte. Vai pro teto. Volta. Chega lá, não dá nada. Dorme. Gente, tem um caso legal. Tem um coelho, né? Já era. Então conta que aqui a gente não fica com um caso oculto, não. Gente, um caso que eu vou mandar para vocês. Gente, isso era secreto. Meu Deus do céu. A pessoa vai assistir e vai me ligar. Ai, meu Deus. Um rolê aleatório. Eu solteirona. Né? Toda linda. Difícil, né? Ser solteirona, né? Eu estou solteira. Bonito. Ah, como, gente? Estão perdendo tempo. Homens e mulheres. Nos bastidores. Nossa, o cara é álcool e gasolina. É flex. Nos bastidores, ela falou que é a fase do fogo que ela está vivendo. A fase de quem? Do fogo. A fase do fogo? É. Cadê o bombeiro e tal? Estou na fase do fogo. Pesante de um bombeiro e tal, né? Gente, só fazer um adendo aqui. Enquanto a gente estava conversando, um dos nossos da produção estava tentando fazer a posição, tá? E eu aqui segurando para não rir. Vocês não têm noção. Mas é que eu estou tentando fugir do assunto, mas vamos lá. Eu toda linda saí para o rolê com a minha filhada. Rolê aqui na cidade mesmo. Era o... Ai, acontece... Não sei o que lá. Fest. Não é o Oktoberfest, não. É um que tinha... Desses negócios. Vou fingir que eu sei. É um evento da cidade que tinha. E aí fomos. E a gente encontrou com uma turma dela, amigos dela, e alguns conhecidos meus e amigos também. E aí, no meio desses conhecidos, tinha um pói. Cinco metros e meio de altura e de largura. Igual que as veladeiras, né? Igualzinho. Igualzinho. Cabo duas portas, congelo na porta. Na época eu ainda andava. Eu não estava na cadeira de rodas, não. E aí eu desse tamanho e ele desse. Falei, uuuh, o que é isso? E o cara me deu mal mole. Falei, gente, tem batendo desse, não. O que está acontecendo? Obrigado, Deus. Não era mole que você queria, né? Não era mole, eu queria outra coisa. E aí, mas aí... Rolou, 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 né? A gente conversou, ficou amigo e tal. Final de rolê. Vamos dar uma volta? Vamos. Gente, você sabe onde é que a volta foi parar, né? Motel, né? É. Um abraço com pernas. No abraço com pernas. E aí, fomos para o abraço com pernas. Mas antes do abraço com pernas, a gente tem o diálogo, né? Os preliminares e tal. E aí, ele tinha bebido muito. O uísque misturou tudo que tinha direito de misturar. E eu não tinha bebido muito, não. Porque eu não sou de beber. E aí, a gente estava lá nas preliminares. E aí, ele veio todo bonitão. Desceu do salto. Vou falar em... Assim, você vai interpretando aí, tá? Desceu do salto. Chegou lá. Começou a fazer um trabalho. Uma fala perfeita. A língua com a dicção perfeita. Maravilhosa. Um idioma com... Idioma, assim, trilingua. Trilingue. Sabe? Falava vários idiomas. E eu estou assim, meu Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento. De repente, eu não sei se cansou. Aí, eu senti um peso. Paf. Aí, eu olhei assim, para baixo. A gente parou de conversar. O que está acontecendo? Pensei que tinha morrido. E aí, eu fiquei desesperada. Porque eu não conseguia sair. Um homem desse tamanho, em cima de mim. Conversando comigo. E aí, para de conversar. E aí, eu falei, meu Deus do céu, morreu. Que vergonha. Como é que eu chamo Samu? Como é que eu chamo... Como é que eu aviso para alguém? O que é que está acontecendo? E aí, fui tentando sair, né? Meio de lado, assim. De sair de baixo dele, né? E aí, gente, eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Se mexia e nada. Eu falei, não, morreu mesmo. E aí, gente, quando pensa que não, só faz assim, ó. Vira para o lado. Eu falei, não acredito. A pessoa dormiu conversando comigo. Em cima da Joaninha? Em cima. Em cima. Vocês viram o poder do chá da Thalita, né? Em cima. Do chá ou do uísque, né? Porque vai saber se foi chá ou se foi uísque. O chá é bom. E aí, eu devo ter o anestésico, né? Porque a pessoa dormiu. Gente, mas foi o rolê errado que ficou na história da humanidade. Aí, depois disso, acordou. Acabou aí, não, tá? Acordou. Aí, não teve clima. Porque dormiu um tempão mesmo. Falei, não, acabou o horário, né? Vamos embora. E aí, vamos embora. Cadê a carteira? Para pagar a conta? Estava para lá de ver. Não sabia nem de carteira. Aí, o que aconteceu? Deixou o celular penhorado. Me levou embora. Voltou em casa. Pegou dinheiro e voltou lá para pagar. Gente, esse foi o rolê mais louco da minha vida. Aqui, se você estiver me assistindo, você conversa muito bem. E a gente não teve a oportunidade de repetir, porque eu fiquei com medo de você dormir de novo. Talvez você estava cansado. Mas, ô, o que rolê? Toma o anestésico agora e vai, porque talvez ela te dê outra chance. Não beba, Wifi. Gente, e aí não deu para eu me ver nem uma sentada carinhosa. Não deu para eu me... Que é a nossa próxima posição. A princesa é posicionada sentada no colo do boy, que também está sentado. Essa posição requer parceria, pois o boy ajuda a princesa nos movimentos, já que está com as mãos livres. Ela ajuda também apoiando as mãos para trás na cama se tiver força nos braços. O tronco costuma ter menos mobilidade. Então, quanto mais intimidade entre o casal, melhor vai ser o entendimento. E vão curtir muito mais. Essa posição é muito boa. Muito boa. E aí o povo fala assim, mas você faz sexo? Gente, olha só, só posição tranquila que dá para uma pessoa com deficiência fazer e sem deficiência também. E o prazer é o mesmo. Vai do momento, da química da pessoa, da sintonia, da intimidade e do respeito que uma tem com a outra. Gente, dá para fazer tanta coisa, vocês não têm noção. Júlio. Eu não, eu sou tranquilinha, gente. Não para dar isso. Ah, é que eu sou virgem, né? Por que essa cara, gente? Para, Júlio. É verdade. Não, eu nunca tive, não, já tive muitos casos péssimos. Já fiquei com gente doida mesmo, mas assim, doidona. Já fiquei com um cara que era lindo também, um metro e tanto. Mas só que assim, a torneira era muito desproporcional. Saía pouca água. Não, não saía nada, né? Ah. É, é. Sabe aquela coisa, assim, cheguei. E aí você fala assim, mas eu não vi você entrando. Ah, já saiu e você está esperando chegar. E aí a coisa, aquela questão de bate na porta, só que está batendo nada, sabe? Ah. E a pessoa está feliz. Já teve momentos bem intensos, assim, na minha vida. E eu estou esperando o seu momento de alegria, a pessoa curtindo, comemorando e você. Isso. Aí a gente faz o quê? A gente atua. A gente atua. É. Finge que está sentindo alguma coisa. A atuação que nasceu em ti brilha. É, mas a mulher pode atuar um pouco melhor nesse sentido, porque ela não precisa de que o nosso amigo esteja lá a ponto de guarda, né? Não tem como saber, necessariamente. Se ela atuar bem, passa. É. Já a gente mostra, visivelmente, que é tipo assim, olha, João hoje não está afim de sair para brincar, ele não está muito animado, está mais arriscado. Mas eu sou muito azarado para homens. É. É, mas eu pego todos os homens que eu tenho na lista. Eu tenho uma lista. Talvez você que está assistindo pode estar nessa lista. Olha. Eu tenho uma lista de pessoas que é tipo assim, é tipo essa coisa de comfort plus e tal. Eu tenho uma lista que é high, que é pessoas que eu quero pegar, porque eu acho lindo, maravilhoso, não interessa nem como é, mas eu preciso pegar. Aí tem umas listas que são sonho, que é, né, Hank Cavill, Superman, aí não vai acontecer. Mas a gente tem uma lista de pessoas que eu conheço, de pessoas que é tipo assim, se as conheço, não me quero, eu quero essa. E tem essa lista de, essa aqui é do tesão. Ah, tá. Essa aqui sempre vai estar lá, essa aqui vai dar certo, essa aqui vai acontecer. Aí a gente tem. Só que eu já peguei já 70% dessa lista, que é a high, tá? Talvez você estava nessa lista, viu? Se eu não te peguei ainda, talvez você está nessa lista. Ou está nessa outra aqui também, do tesão, pode acontecer. Ai, gente, amei. E eu sei que eu estou na lista do tesão de muita gente, que é só isso. Eu não sou raio de ninguém, não. Ô, gente. Mas fora que eu fiquei depressivo. Já passou. Passou. Vamos pro mamãe e papai. Vamos para a próxima posição. Tradicional, porém, não menos importante. Na verdade, é o mais solicitado por proporcionar prazer para ambos. Podem intercalar entre um por cima e o outro por baixo para cada um sentir a sua maneira. Um segredo é as pernas meio abertas ou fechadas. Vai interferir na penetração e nos movimentos e vai do gosto do casal. Então, vou fazer uma pergunta que eu acho que as pessoas vão ter em casa. Eu sei que vocês querem fazer essa pergunta, mas se ela for errada, pelo amor de vocês, edita esse vídeo. Mas no caso, a pessoa diz assim, é o cara que tem que colocar sua perna no lugar? Como assim? É que vocês iam fazer essa pergunta. Ah, tá. Você fala dependendo da posição? É. Não, a gente mesmo. Ah. A gente mesmo ajuda. Põe a perna lá. Põe a perna onde é que vocês quiserem. A gente dá um jeito lá. E o parceiro também, dependendo da intimidade, ajuda. A gente não pergunta muito que não deve, não, né? Dá pra fazer até a menina do exorcista, né, Thalita? Dá pra fazer muita coisa. O quê? Se você quiser, vira que tá aqueles biscoitos e cruza toda. Ô, você põe a perna onde é que você quiser. Aí, gente. Que legal. Bem jogar a perna pra cima é bem fato, né? É. Literalmente. Ah, é tão bom esse poder de resiliência, né? E poder rir de coisas que talvez ninguém iria rir. Verdade. A gente ri. Isso mesmo. A vida vai continuar a mesma assim, né? Verdade. E a posição papai e mamãe é tradicional, né? É que todo mundo... É a última? Não, essa aí todo mundo... Deixa eu ver se é a última. Não, é. Não, não. É apenas a última. Se joga na mesa, é interessante, hein? Mas, gente, ó, cuidado, viu? Eu já joguei na mesa e deu muito ruim. Vamos nessa primeiro, peraí. Eu rolei errado. Eu quero saber dessa história. O famoso de quatro. É possível sim, viu, capacitistas? Muitas mulheres com deficiência conseguem ficar nessa posição. O boy pode se posicion... Como é que é? Pode posicionar a princesinha com travesseiros na cama ou no sofá. Quanto mais criatividade, carinho e conforto, mais prazeroso vai ser cada momento para os dois. Gente, é uma posição que todo mundo gosta também, né? É uma posição bem tradicional, tipo papai e mamãe. E dá pra fazer na pessoa com deficiência também, porque tem toda uma logística ali, tem todo um trabalho, um cuidado pra pessoa ficar confortável e sentir prazer no sentido e proporcionar prazer também pro parceiro. Mas tem que ser um cara bacana, né? Tem que ser um cara bacana. Entender que, por mais que tudo, tem que ter um certo um pouco de paciência em relação ao negócio. Isso, não é qualquer pessoa, não, viu? Tem que ser uma pessoa que vai te entender, você já tem uma certa intimidade, já tem aquela ligação com essa pessoa, pra ela poder te proporcionar esse prazer nessa posição. Porque também não é qualquer pessoa que consegue proporcionar esse prazer, não. Que delícia! Vamos pra última? Vamos. Se joga na mesa. O clima tá gostoso demais e não dá tempo de enxergar no quarto. Vai na mesa, quem disse que não dá? Pra princesa que tem controle de tronco, pode ficar sentada. Mas caso não tenha, peça ao boy para se posicionar deitada, que é fenomenal também para os dois. E na cama também dá certo. É só a princesa ficar mais na beira com o travesseiro por baixo do quadril e o boy em pé segurando suas pernas. Aí tem a participação do boy, ele praticamente que faz o serviço com a perna, né? Veja se a mesa aguenta, gente. De experiência própria. É, gente, porque isso é arriscado, não façam sem a instrução do profissional. Já aconteceu de quebrar comigo, já. Sério, então conta pra gente, eu quero saber desse rolê. Não, é isso, a gente tava lá, sabe aquela questão de ser, ah, vamos testar a casa inteira? Só que a mesa era fraca, né? Gente, mesa na casa de pobre, que é a mesa de madeira, tem umas que são mais fortes, mas tem umas que são compradas agora novas. MDF? É, não é que quebrou, a mesa fez assim, aí a gente escorregou da mesa. E acabou o clima? Claro que não. É lógico, né? O clima comigo não acaba não, gente. A gente ri se essa pessoa for boba, né? Gente, o clima não acaba comigo de jeito nenhum. Se a gente tá tendo uma coisa legal e a pessoa é bacana, ela vai entender que aconteceu um acidente e a gente vai rir disso. Na verdade, às vezes pode acontecer do clima melhorar, já aconteceu. O clima aumenta, né? Aumenta ainda mais, porque aí a intimidade ali aproxima, né? Tem aquele momento assim, chegou um momento assim de intimidade nossa que nós vamos ter pra contar a história. E aí dá uma esquentada. Mas qual lugar, agora eu vou perguntar a ela, o programa não é meu, mas qual lugar mais inusitado que você já fez? Meu Deus do céu. Agora eu peguei ela, eu tava preparada pra ir. Na cadeira ou antes da cadeira? Lugar mais inusitado. Eles vão querer ir na cadeira, né? Eu quero ir na cadeira e um fora da cadeira. É, é. Fora da cadeira. Que você tenha uma experiência, uma vivência poderosa. Tem, não tem, gente? Tem. Nada, gente. Gente, nossa. Tem não, gente. As experiências que eu tenho foi de quando eu era casada e assim, eu aproveitava bastante, sabe? Eu não deixava cair na rotina, não. E aí, já foi. Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Esse é um lugar inusitado. Donde é que é esse lugar, agora? Meu Deus do céu. É um lugar inusitado. Foi no açougue. Como? Gente, no açougue. No açougue. Meu Deus. Meu Deus. Não deixa meus filhos assistirem isso, não. Por favor. No açougue? No açougue. É, tá certo. No açougue tem abate. Tá certo. É, abateu. Foi bem abatido. Eu fiquei sabendo que um dos nossos, pessoas do bastidor, foi feito na padaria, mas no açougue é novidade. Quem foi feito na padaria, sério? Ah, por isso que ele é um pãozinho. Ah, é um pão de mel, gente. É um sonho. Cuidado aí com o recheio que vocês comiam na padaria deles. Agora, na cadeira, um lugar inusitado, que eu já fiz. Nossa, tem que lembrar porque... No chão do banheiro de um hotel. É fora o rio de pegar a doença. Houve um silêncio aqui. Oi? Houve um silêncio aqui? Né, assim? Mas no chão do banheiro de um hotel comparado ao açougue. O lugar meu mais estranho, não é inusitado, é porque foi estranho. Foi na cama da avó desse menino, só que tinha aqueles textos gigantescos. Que as pessoas antigas colocavam, tipo um rosário na terra. Oi, gente. Foi um pouco tenso, porque a avó, sabe, era religiosa, dormia naquela cama. Pensa só. Desculpa aí, viu, vó? Ô, vó. Não é a minha não, gente, é a avó dele. Desculpa aí a avó dele, tá? Porque, né, aconteceu e... Ah, para, vó. A senhora deve ter histórias também, porque eu sei. Gente, mentira, mentira. Tadinha. Tem, gente. Aí é outra coisa. Velho também faz sexo, tá, gente? Isso mesmo. Velho também faz sexo. Para que esse preconceito... Capacitismo. Mas como é que é a questão... Ai, gente, me perdi. É preconceito de idade, que a gente fala. Etário. Isso. Obrigada. Reconceito etário. Gente, o que é isso? Que rolê errado foi esse, hein? O quadro rolê... Foi literalmente o rolê errado. Eu quero agora todo mundo, nos comentários, se quiserem que o Júlio volte no Limites para um programa 100% mais 18, comentário Júlio mais 18, aqui embaixo nos comentários. Para, gente. Gente, por favor, por favor, por favor. Aí escreve, não queremos, não gostamos dele. Queremos, 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 queremos muito. Pensa só. Amiga, nossa audiência vai lá no teto. Vai. Eu vou amar. Gente, depois desse rolê errado, com força, eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Roda a produção. Mas rodar o quê? Hã? O intervalo. Vocês rodam o que vocês quiserem. Esse já acabou. Era o último bloco. Estamos de volta e agora chegou ao fim o nosso programa. Chegou o momento da despedida de mais um Limites. E eu quero agradecer por sua presença, por esse momento incrível aqui comigo. Foi muito bacana. Eu espero que todos aí de casa gostem, assim como eu amei. Mas, pera, deixa eu interromper, porque eu não vou para lugar nenhum de mão abanando, não é mesmo? Eu trouxe um presentinho para a gente se deliciar nesse final. Ai, meu Deus do céu. Ai, que delícia. Que é um bolo no pote da Sete Bolos que mandou para a gente aqui. Vem, produção. Ai, gente, que lindo. Para se deliciar. Enquanto vocês vão abrindo aí, nós gostaríamos de agradecer a Sete Bolos por nos enviar esse presentinho através do Júlio. Muito obrigado. Pessoal, entra no Instagram. Qual é o Instagram deles, Júlio? Sete Bolos. Arroba Sete Bolos. Isso mesmo. Só que o Sete por extenso. Por extenso. Entra no Instagram, gente, para vocês acompanharem. Nós vamos nos deliciar aqui agora. Eu vou experimentar. Eu quero ver a cara dela ver se ela vai gostar ou não. O que a gente faz é ao vivo. É. Eita. E Sete Bolos, muito obrigada pelo vivo. E entre no Instagram, acompanhe a Sete Bolos. Tá bom, gente? Agora, eu quero te agradecer mais ainda. Obrigada. A gente vai encerrar por aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Mais um Limites. E a gente finaliza sempre, Júlio, com uma injeção de ânimo. Tá? A gente finaliza o programa com uma injeção de ânimo. E aí, convidado que dá essa injeção de ânimo para todos que estão nos assistindo. E aí, a produção vai soltar, né? Ô, Thalita, nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque o Júlio, ele é ator. Né, Júlio? Verdade. Obrigada. Vamos usar e abusar. Então, eu preparei aí. Peraí que eu vou jogar para a tela. Um sorteador de palavras. E ele vai ter que dar a injeção de ânimo dele. E nós vamos sortear palavras, jogar na tela. E ele vai ter que inserir a palavra que aparecer aí no meio da injeção de ânimo. Que tudo. Amei. Dez palavras. Dez palavras. Por quê, senhor? Para. Isso é para você, é fichinha. Então, eu vou sortear a primeira para ele já começar. Você pode inserir da maneira que você quiser. Então, vamos lá para a injeção de ânimo com um ator, tá? Bom, é que você pare de ficar sonhando, levante da sua cadeira, ou você, não sei o que eu faço, de forma que não saia errado aqui. Talita vai me matar, gente. Vai, vai, continua. Ó, não, que você, é, levante da cadeira, pode ser metaforicamente, mas que você levante, que você busque seus sonhos, que você conquiste aquilo que você pretende conquistar, não deixa seu dente cair de jeito nenhum, que seu dente fique firme no lugar. Se ele cair, não tem problema, que você vá no dentista e coloque um outro, que nada te impeça de sorrir, entendeu? Se for necessário, você venda quantos camelos você quiser, não deixa nenhuma serpente te picar. Para te picar, você vai no butantão, pega o antídoto e esteja preparado, varra com a vassoura qualquer pessoa negativa do seu lado, entendeu? É, mande para o seu remetente, que seja Deus, que Deus, ele está te esperando a sua mensagem, vai te mandar uma mensagem de volta, para você estar preparado. Se for necessário, militar, para você conquistar o que você quer, milite, também será muito importante. Se for necessário, se você cair, temos um guincho, um guincho vai te erguer, te levantar, para que você continue no seu caminho, que você teça o seu crochê da vida, para que você molde, para que você se prepare, mas que você seja, entenda que cair não tem problema, mas levantar é necessário. Pode se acalmar, porque a vida é isso, de altos e baixos, mas se você tiver força, persistência, vai ser mais altos do que baixos. Ai, gente, amei! Ai, gente, que é isso, que injeção de ânimo foi essa? Com um ator desse nível, fica muito mais. Um pouco. Não, fica fácil. Fico meio de falar a coisa errada. Júlio, mas é muito tranquilo. Ai, eu amei. Quando você tem um pente de inspiração, é muito fácil você ir criando frases, até mesmo colocando uma gravidez de ideias, uma gravidez de sensações, e ele vai se alastrando, assim, pelo caminho. E isso se torna tão natural, que quando você chega acima das suas expectativas, o sucesso, assim, é garantido. Você pode ir até o Japão, que você não se cansa. Jesus! Ai, oval, gente, amei! Por que oval tá aqui agora? Sacanagem, hein? Eu senti um tom de ironia nesse oval chegando aqui agora. Mas tudo bem. Gente, esse foi mais um Limites. Obrigada. Mas peraí, você agora vai finalizar com umas palavras também. Eu sou péssima. Gente, eu não sou atriz, não. Não dou conta. Vamos finalizar, então. Começando, gente. Começando com um belo sorvete na vida de vocês, porque é tudo que a gente precisa, né, pra adoçar a nossa vida. Mesmo que seja com uma moedinha, a gente consegue, né? Gente, não dou conta. Vai do bem. A gente vai alinhavando, né, essas coisas da vida. Gente, eu não sei fazer isso, não. Não, não dá, né? Tem que ter muito preparo. Não dou conta, não. Nós vamos alinhavar as preparações para os próximos programas. Estaremos aqui nesse mesmo horário, neste mesmo canal, na semana que vem. Isso mesmo, gente. E deixo pra quem sabe, porque quem não sabe, só despede. Então, até o próximo programa. Beijo pra vocês. Beijo. Ai, eu de novo, caralho, desse negócio. Pode deixar fora, pode deixar fora. Merda. Ó, não pode xingar, não, né? Já foi, né? Tamo ao vivo, Dalita. Para. É um Pokémon, é um Pokémon. Continua. Ação. Calma aí, pera aí. É...